Música Pedro, dá tchau para a vovó, Pedro Vem cá, fala para a vovó que você está na praia, para o vovô Vem cá Fala para a vovó que você está na praia, que você gosta da praia Vovó Fala para o vovó Vovó Traz o cavalo para a praia Traz o cavalo para a praia Para eu andar aqui na água com ele É Fala, eu gosto muito da praia Eu gosto muito da praia Agora eu estou andando na praia Ela está andando na praia Entrando na água Ela está na água Então vai lá dar um mergulho para eu ver Aí a água, aí, água, 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 água Música Música Olha as pegadas Pegadas O que foi? Pedro, pula a onda, Pedro, pula Dá um mergulho aí, Pedro Dá um mergulho aí, Pedro Dá um mergulho Ô, Samuel Você veio te espera feliz Brincar com o Pedro, Samuel Aí, Pedro Vem brincar com você, o Samuel Seu amigo É É É Samuel 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 Epa Seu carrenho está lá na vapa Aplausa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL